Hoje eu vou te mostrar o site que tá pagando em dólar ou em voucher e você pode escolher como você vai receber. Você pode utilizar o voucher na sua melhor loja, na sua loja favorita, como a Americana, C&A, Renner, Centauro, Riachuelo e por aí vai. E você pode até utilizar ali pra comer no iFood. Porém, se você quiser receber o dinheiro direto no seu bolso, na sua conta bancária, é muito simples pra fazer esse procedimento também. Sabe qual que é o mais legal? Eu já fiz dois sites na plataforma, vou pedir pro editor colocar na tela aí. E a plataforma tá pagando muito bem e agora você, com esse vídeo, vai começar a ganhar dinheiro. Então vem comigo, bora bugar tudo! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Bradói e que seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu tô bem animado com esse vídeo aqui porque essa plataforma, ela é muito legal, cara. E ela é muito fácil de mexer. Detalhe importante aqui, tá? Você pode utilizar o seu celular ou o seu computador e não precisa ser nada de última geração, nada do tipo. É muito simples, muito fácil. Outra coisa legal, já vamos aqui pra minha tela, é que essa plataforma é uma plataforma argentina. E eu vou te mostrar todos os detalhes. Agora, pra quem não sabe, eu tô mostrando toda a veracidade da plataforma que a gente tá trazendo aqui no canal. Inclusive, se você quiser ver alguma plataforma, que você ainda tem uma desconfiança, que você quer saber se tá pagando, se não paga, se paga, comenta aqui embaixo o nome da plataforma que eu gravo um vídeo pra vocês, tá? Inclusive, essa aqui é uma plataforma argentina. Eu fui pesquisar mais a fundo pra ver se tem credibilidade. É uma plataforma que tem um escritório lá em Buenos Aires, tá? Aqui mostra e tal, o escritório, tudo bonitinho, passa bastante credibilidade e tal, o escritório dos caras. Então, isso é bem legal e bem mais objetivo. Uma coisa legal também, eu não quero só saber o escritório dos caras. Eu quero saber quanto tempo eles estão funcionando. Então, o que que eu fui? Fui atrás de quanto tempo existe o domínio dessa plataforma e tem mais de 13 anos. Ou seja, é uma plataforma que tá muito tempo no mercado, cara. Essa plataforma tá bem antes de eu ter começado a gravar vídeo pro YouTube. Só pra vocês terem noção. Então, é uma plataforma de 13 anos no mercado, tá pagando tudo certinho, tá redondo. Outra coisa legal também que eu fui pesquisar pra ir mais a fundo e trazer todas as informações pra vocês é o seguinte. Essa plataforma, ela tem um público variado, mas grande parte do público dela é do Brasil. 62% só pra vocês terem uma noção. Essa plataforma, ela tem uma média de 300 mil visualizações por dia. Ou seja, ela sim aguenta tráfico de bastante pessoas. Porque toda vez que a gente solta um vídeo aqui no canal, entra muita gente na plataforma. E esse é um problema constante. Às vezes a plataforma não suporta, não aguenta. Então, essa aqui eu fui pesquisar antes, te trazer aqui pra vocês, pra você ficar tranquilo e ganhar seu dinheiro tranquilinho. Beleza? Agora, antes de eu continuar e te mostrar tudo isso, meu, você não deixou o seu like ainda? Que que é isso, papai? Clica no like aí. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Ó, e detalhe aqui uma dica nossa. Meu, passa a mão em cima do seu teclado. Comenta alguma coisa. Se você tiver dúvida, pode comentar aqui. Eu e minha equipe responde. E se você não tiver, mesmo assim, passa o cotovelo aí no teclado. Só pro algoritmo entender que você tá gostando desse vídeo. Te mostrar mais vídeos como esse. E eu tenho certeza que, se você for inscrito aqui, você vai ganhar muito mais dinheiro aqui no canal. Beleza? Agora que a gente já sabe a veracidade, já sabe que funciona, já sabe que dá pra ganhar. O que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui na plataforma. E aqui já tem uma explicação bem básica, tá? Cadastro 100% grátis. Você vai responder pesquisa, vai ganhar moedas. E essas moedas você vai trocar. Tanto por dinheiro, vou te mostrar tudo isso na prática. Ou por vouchers. Você que escolhe. Bem simples. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Primeiro passo. Começar a ganhar. Detalhe, hein? Vou deixar no primeiro comentário fixado. Fechou? Pra você ficar tranquilo aí e receber todo o material. Aqui, você vai colocar o seu e-mail. Eu vou colocar só um de teste pra vocês verem como que vai funcionar a próxima etapa. Ó, coloquei. Vou clicar em prosseguir. E aqui ele pede nome, e-mail duas vezes. É, senha duas vezes, tá? E o sexo. Mulher ou homem. Fechou? Bom, fez isso. É só você prosseguir e... Ixi, você já vai cair nesse próximo passo que eu vou te mostrar agora. Assim que você clicar em prosseguir, o que você vai fazer? Você vai entrar lá no seu e-mail. Vai esperar esse e-mail aqui, ó, tá? E vai clicar nesse e-mail pra confirmar a sua conta. Aqui tem duas coisas legais. Primeiro, você precisa confirmar a sua conta. Senão você não vai conseguir receber voucher e tudo mais. E muita gente acaba esquecendo. Então, antes de acessar o site e tudo mais, cara, confirma a sua conta pra você ficar tranquilo. Beleza? Outra coisa. Quando você confirma a sua conta, você já ganha suas 50 primeiras moedas. E eu vou te mostrar como é que vai funcionar esse passo. Assim que você clica em confirmar, vai aparecer aqui, ó. Seja bem-vindo. Você já é membro do Opinaya, tá? E você recebeu suas primeiras 50 moedas. Então, isso é bem legal que eles já dão um incentivo pra você acessar o seu perfil já com saldo. Bem legal. Agora, vamos entrar no back-office pra você ver exatamente como que é o painel e como que você vai ganhar dinheiro com isso. Como que você vai farmar mais grana com essa plataforma. Ao entrar no back-office, que é exatamente aqui o seu escritório virtual, o que que acontece aqui, tá, pessoal? Aqui, eu já vou falar logo do voucher pra facilitar pra vocês. Você, basicamente, vai trocar os seus pontos por saldo. E você pode escolher como você quer utilizar esse saldo. iFood, lojas americanas, PayPal pra receber em grana, Netshoes, Submarino, Uber Eats, Spotify. Cara, essa plataforma é muito completa. Isso, inclusive, é mais um ponto de credibilidade, tá? Normalmente, plataformas que têm grandes parcerias com essas empresas Spotify, Netflix, Americanas, Levareia Cultura e tudo mais, são plataformas que passam mais credibilidade, por isso que talvez ela esteja há 13 anos no mercado. Por isso que ela tá pagando certinho, sem problema nenhum. Então, aqui, você pode trocar todos os seus pontos e as suas moedas. Quanto que é essa quantidade de pontos? Aqui, ó, 5 mil pontos, 5 mil moedas, tá? Você pode trocar por 50 reais no iFood. E lembrando, é um voucher que aparece pra você, que é basicamente um cartão que você vai receber no seu e-mail e atrás desse cartão existe um código, então não passe esse código pra ninguém. Esse código aí você pode utilizar pra fazer suas compras. Em qualquer loja aqui, vai funcionar da mesma forma e você vai receber o voucher da mesma forma. Já pra você utilizar no PayPal, você vai precisar aqui, ó, até de menos moeda, tá? Aqui, ó, 4 mil moedas e você vai ganhar 40 reais no PayPal. Se você não tem conta no PayPal, entra na Google, digita e escreve PayPal dessa forma aqui e crie sua conta grátis. Isso aqui é basicamente pra você criar uma conta, mandar sua documentação pra você receber valores internacionais. Empresas que conseguem te pagar em dólar, em euro, cara, em qualquer tipo de moeda e você recebe em real direto na sua conta. Então, você precisa ter essa conta PayPal porque vários métodos aqui do canal a gente fala do PayPal, beleza? Fez sua conta? Se você tiver um saldo, já tá com o saldo aqui, o que você vai fazer pra aumentar o seu saldo? O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em buscar pesquisas, ok? E aqui, ó, comece a ganhar. Um detalhe importante, tá, pessoal? Sempre é bom você vir no seu perfil. Meu perfil aqui, vai aparecer aqui o meu perfil. E é sempre bom você preencher todos os detalhes do seu perfil corretamente, porque senão, não aparecem pesquisas, beleza? Um detalhe importante também, quando você vir aqui em buscar pesquisas logo no começo e você clicar aqui em procurar pesquisas, o que vai acontecer? Vai abrir aqui pesquisas dessa forma aqui, em talvez em outra língua. Tá vendo aqui? A pergunta tá em espanhol aqui em cima. O que você vai fazer? Você vai vir com o botão direito ou no seu celular, também dá pra fazer isso, e você vai vir aqui em traduzir, porque aí ele consegue traduzir certinho aqui e você consegue facilmente, tá, facilmente entender qual que é a pergunta. Outro detalhe também, além dessa pergunta aqui em cima, tem a pergunta principal aqui embaixo. Então vai facilitar, qual que é o grau da sua escolaridade? Você já sabe. Só que tem um detalhe importante aqui também, que eu não posso deixar passar, porque senão você vai acabar se prejudicando. Se liga. Você viu aqui que ele tá perguntando a escolaridade? O que você vai fazer? A partir de agora, principalmente as primeiras pesquisas, você vai responder como uma pessoa consumista. E eu vou te dar um bônus pra você fazer tudo isso. Fica tranquilo. O que eu quero dizer é o seguinte. Aqui ele vai perguntar sua escolaridade. Coloca em ensino superior completo. Outra coisa, quantos carros você tem? Coloca três, que você tem três carros no mínimo. Quanta geladeira? Três também. Quantos banheiros? Quatro. E por aí vai. Por quê? Pessoas assim normalmente têm um poder aquisitivo maior. E detalhe, conseguem comprar mais produtos. Ah, quantos produtos você comprou na internet? Cara, nos últimos 30 dias, 20 produtos. Porque assim eles conseguem te mandar mais pesquisas. Você sai na vantagem, sai na frente da grande maioria das pessoas. Então sempre responda como uma pessoa consumista. Tá bom, Samuel, mas eu não sei responder determinadas perguntas. Relaxa. Eu falei que eu ia te dar um bônus, né? Segura essa daí, então. O negócio é o seguinte. Como eu sei que muita gente, as pessoas comentam muito sobre isso, tá? Tem dificuldade de responder isso? O que eu fiz? Eu fiz um PDF exato. Mostrando todos os detalhes pra você. Como que você deve responder. E as perguntas que você mais precisa ter atenção na hora da resposta. E ele está aqui também no primeiro comentário fixado, tá? Eu vou deixar ele disponível aí pra você. É só você clicar, já vai abrir aí online. E você já consegue ver todas as dicas ali pra você não errar. E você conseguir ser muito mais aprovado em todas as pesquisas. Agora, cara, zero desculpa e mais dinheiro no bolso. Simples assim. Outro detalhe também é que é muito simples você responder, tá? Aqui, ó. Por exemplo, ensino superior completo. Você vai pro seguinte. E aqui ele vai perguntar qual que é o estado civil. É bom você colocar casado aí. Porque provavelmente vai perguntar se você tem filho e tudo mais, tá? Então, e ó. Aqui, ó. Já tá perguntando. Estou grávida, esperando o filho e tudo mais. Por quê? Filhos, normalmente, também tem mais consumo. Então, pra eles é mais interessante te mandar pesquisa sobre fralda, sobre isso, sobre aquilo. E você ganhar mais dinheiro. Aqui entre nós. Mais grana no bolso. Bom, um ponto importante aqui nessa plataforma que eu acho que eles deixaram a desejar foi a questão da indicação. Eu sempre acho legal indicar os sites pra outras pessoas, tá? E você ganhar com essa função. Eles não têm opção de indicação aqui. Então, você não ganha absolutamente nada por indicar o próximo. Porém, mesmo assim, eu acho que vale muito a pena você fazer sua função aqui, ganhar suas moedas, porque o site paga, tá pagando há muito tempo e você pode fazer uma boa grana extra. Falando em grana extra, esse tipo de plataforma, você consegue sim tirar 100, 200, 300, 400 reais por mês, 600, até 1.000, 2.000 reais, tá? Mas o mais importante é o seguinte. Você quer viver da internet? Se você quer viver da internet, eu tenho um método chamado Grana Turbo, no qual eu te ajudo a viver 100% da internet. E detalhe, 100% de forma automática. A única coisa que você precisa fazer é ler e assistir todos os detalhes que eu vou te ensinar, baseado em geradores de renda, pra você fazer renda todos os dias. Cara, assim que você configura, você já começa a ver resultados. Só pra você ter uma noção, tá? Tem inscritos aqui do canal que começaram do absoluto zero, não tinha muita familiaridade com a internet e hoje ganha 2, 3 salários mínimos por mês de forma automática. Se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar o link aqui na descrição. Todos os detalhes do Grana Turbo pra você começar a faturar e ganhar dinheiro, tá? Um detalhe importante, se não tiver aparecendo o vídeo é porque as vagas se esgotaram. Se você quer garantir sua vaga dentro da comunidade do Grana Turbo, clica aí. Primeiro link da descrição, beleza? Um grande abraço, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande abração e vai aparecer mais dois vídeos tops aí pra você assistir e consequentemente faturar muito mais.